Oi pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela série Boaça de Minecraft De Minecraft Bora Põe aqui como sendo Isso aqui Quando eu entrar no Minecraft eu já volto Se inscreva no canal, deixa o like também né, porque isso é o mais importante E agora eu já volto Gente, voltei e no outro episódio Eu falei que nesse episódio eu ia entrar no Nether Vamos ver se tem o que eu quero aqui Eu não tenho o que eu quero e tenho o que fazer então É oito e meio, eu vou ter que subir Fica mais um pouco Eu vou ter que subir Que quente aqui, eu vou fazer, olha o que vai ser Eu vou ter que subir Vou ver um pouquinho É melhor pô Vem aqui Gente, ele tá aqui comigo Arco, eu não lembro qual lado é Arco, eu não lembro qual lado é Essa é a sua casa? Ok, tchau Pedro Eu não lembro qual lado é o arco Como assim qual lado é o arco? Esse é desse Ah, esse Tchau Nossa, eu sou muito útil, né? Só pra isso que eu sei Não Adeus 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 inscritos dele Pronto, gente Vamos Gente, vai entrar no leder agora Agora Capitão, djó é um fã, djó é a fim. Em pó, djó é o fã. El lave é o fãn, a feita me aço. Se inscreva no canal 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 E...